Olá, alunos! Ao longo desta semana, vamos estudar outros fenômenos ditos relativísticos. Ao longo do curso, nós vamos falar de fenômenos que decorrem do primeiro postulado, como nesta semana, o postulado da constância da velocidade da luz. Já falamos sobre a dilatação do tempo, contração de Lorentz, transformações de Lorentz. E, nesta aula, vamos falar de outros fenômenos que se pode observar, fenômenos relativísticos. O que significa isso são fenômenos quando a velocidade de um referencial em relação a outro é grande, próxima da velocidade da luz. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos falar sobre luz como velocidade de limite. Esta é uma consequência, sim, do primeiro postulado. E o efeito Cherenkov. Vamos falar de transformações de velocidade. Citar rapidamente uma experiência pioneira de Fizot. A questão da posição aparente de um objeto no céu, por exemplo. E efeitos luminosos, como o efeito Red Light. E, finalmente, abordar um pouco a questão da causalidade e da simultaneidade de eventos. Muito bem. Começamos com a questão do limite não relativístico. Nos movimentos corriqueiros, nós estamos falando de objetos que se deslocam com a velocidade muito menor do que a velocidade da luz. Neste caso, os efeitos da teoria da relatividade são desprezíveis. Por isso, você não precisa se preocupar com o movimento dos projéteis. Por exemplo, na superfície terrestre. De forma que se V for muito menor do que C, este gama que está aqui, no limite em que V sobre C tende a zero, esse gama tende a um, na realidade. É claro que mais meio de V2 sobre C2. Mas se isso é pequeno, isso aqui é muito menor ainda. Consequentemente, se V sobre C for muito pequeno, a gente não precisa levar em conta efeitos da teoria da relatividade. Você não tem aí o que nós chamaríamos de fenômenos relativísticos. Porque simplesmente se aplicam as leis, por exemplo, de Newton no estudo do movimento. Então, essa é uma primeira observação. Agora, a teoria da relatividade traz uma coisa muito interessante. É uma consequência das transformações de Lorentz. É uma consequência das transformações de Lorentz. Porque lá aparece, nas transformações de Lorentz, esse fator aqui, que nós chamamos de gama, que é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Se isso acontecesse, gama seria imaginário puro. Mas aí, realmente, a gente prefere dizer que isso não faz sentido. E, portanto, a teoria da relatividade estabelece que a luz é ou tem a velocidade limite. Ou seja, nada se move mais rápido do que os fótons no vácuo. Estou falando no vácuo. Porque a velocidade da luz é igual a C no vácuo. Então, V maior do que C é uma impossibilidade. Ou não, algumas teorias advogam esta possibilidade aqui, mas cada vez mais em desuso. As partículas que teriam V maior do que C são denominadas tachyons. Essas partidas, em princípio, se movimentariam com a velocidade maior do que C. Mas não há nenhuma evidência para a existência de tais partículas. De vez em quando, alguém divulga que encontraram uma velocidade maior do que a velocidade da luz, logo se percebe que cometeram um erro. A teoria da relatividade estabelece um limite. E essa é uma das consequências da teoria da relatividade. É um fenômeno relativístico agora. Nada pode se propagar mais rápido do que a luz no vácuo. Agora, temos uma outra possibilidade, e essa é curiosa. Seja um meio qualquer no qual a luz se propaga com velocidade V. Então, pode acontecer de um objeto se propagar no meio com uma velocidade maior do que a velocidade da luz naquele meio. A água, por exemplo. Esse é o famoso efeito Cherenkov. E existe aqui, na realidade, um fenômeno análogo a esse. É quando um objeto se propaga a uma velocidade maior do que a velocidade do som. É medido em mar, mar 1.2. 1.2 vezes a velocidade do som no ar, por exemplo, um avião. Quando um avião passa de mar 1 para mar 1.2, ele, na verdade, está quebrando, ultrapassando a barreira do som. É isso que é o nome científico. E quando isso acontece, o avião acaba realmente tendo condições de ultrapassar as várias frentes de onda. Nesse instante, onde ele ultrapassa a velocidade do som, se formam ondas de pressão, que são ondas de choque. Esse fenômeno tem o nome de sonic boom. E essas ondas de choque se propagam numa determinada direção. Um ângulo aqui, um ângulo teta, de tal maneira que o seno do ângulo teta é igual à velocidade do som dividido pela velocidade da fonte, do objeto que se move. Portanto, essas ondas de som se propagam formando um determinado, ou ondas de choque. Na verdade, essas ondas são ondas de choque, ondas de pressão. De forma que elas se propagam, formando essa nova frente de onda, ou de onda de choque. De tal maneira, formar um ângulo. Também isso é possível ver no caso de algo que se movimenta na água, por exemplo, um barco. O fato é que se a velocidade de um objeto, um elétron, por exemplo, for maior do que a velocidade da luz naquele meio, acontece a propagação de o que nós chamamos aqui de efeito Cherenkov. Agora, dá lugar à propagação de ondas, de tal maneira que essa radiação se propaga formando um ângulo teta, onde o cosseno do ângulo teta é igual a essa distância, dividido por essa distância, essa distância é dividida por essa distância, essa distância é igual a v vezes t, e esta aqui é c sobre n vezes t. De forma que o cosseno do ângulo teta, ele é igual a d sobre d'', que é igual a 1 sobre n vezes beta. Beta é v sobre c, então ele depende fortemente da velocidade da luz naquele meio. O fato é que a gente observa essa radiação, conhecida como o efeito Cherenkov, como quando eu tenho um elétron, por exemplo, se movimentando numa piscina contendo água. Na verdade, estou falando aqui de um reator, isso aqui é o núcleo do reator, e a gente vê essa radiação, radiação Cherenkov, que tem esse aspecto aqui azulado. Então, existem sim consequências se a velocidade de uma partícula, como um elétron, exceder a velocidade da luz naquele meio. Agora, vamos a outra consequência da teoria da relatividade. É uma consequência que está associada, na verdade, às transformações de Lorentz, que é a transformação de velocidades. Se eu tenho um objeto que tem uma determinada velocidade num referencial, a questão que se coloca é qual é a velocidade desse objeto observado do ponto de vista desse referencial. Essa é a questão a qual nós nos dedicamos agora. Ora, como é que a gente calcula essa velocidade? A velocidade era sempre definida como taxa de variação instantânea das coordenadas. Aliás, eu estou falando aqui de coordenadas cartesianas, claro. Então, Vx é igual a dx dt, Vy é igual a dy dt. No entanto, naquele referencial, nesse referencial, a velocidade, vamos aqui denominá-la de linha, V'x é d'x' dt', dy'x' d'x' dt'x'. Então, eu tenho componentes das velocidades diferentes num referencial e no outro. Agora, como é que eu relaciono as velocidades? Lembrando que x, agora eu lembro as transformações de Lorentz. É simples ou tão simples quanto isso. t, y igual a y' e z igual a z'. Aqui tem um sinal de igual, z igual a z'. São as transformações de Lorentz. E agora, como é que eu faço? Eu poderia derivar, mas é mais fácil você calcular dx dt considerando, na verdade, diferenciais dx e dy, e dividindo dx por dy. É muito mais fácil. Dá o mesmo resultado se derivar. De forma que, aqui em cima, eu tenho dx e embaixo eu tenho dt. De forma que, agora, eu posso colocar em evidência dt', depois eu cancelo, na verdade, este dt' que está em cima e que está embaixo. Eu coloco em evidência em cima e embaixo e vejo que, agora, aqui aparece dx' dt mais v. 1 mais v sobre c2 dx' dt. v, y é a mesma coisa, é dy dt, mas dy é igual a dy', e dt é esse mesmo fator que tem aqui embaixo. Consequentemente, se eu colocar em evidência embaixo dt', veja só, aqui aparece v, y', e a mesma coisa com respeito à dz', dt', que aparece aqui. A conclusão, resumindo, é a seguinte. A componente x da velocidade, a componente x da velocidade, ela é dada por essa expressão aqui. Veja que ela, aqui eu tenho a componente x' da velocidade, no outro referencial. v é a velocidade de deslocamento de um referencial em relação ao outro. De forma que, neste caso, o referencial linha se desloca com velocidade v para a direita, no sentido de x positivo, essas expressões aqui. vy' e aqui embaixo eu tenho esse fator, que é o mesmo que eu tenho aqui. É o mesmo que eu tenho aqui. Veja que ele depende de v'x. E vz, 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 é igual a dz dt. E assim por diante. O fato é que agora eu sei como relacionar as velocidades num referencial e no outro. E aqui nós temos coisas realmente curiosas. Porque na teoria clássica, você imaginaria que se alguém lança uma flecha com uma certa velocidade, a questão é se esse que estiver no trem tiver uma velocidade, digamos, 100 km por hora, a questão é qual é a velocidade da flecha para esse outro observador. É claro que eu posso também fazer a pergunta oposta. Se esse aqui lança uma flecha 200 km por hora, que é o caso aqui dessa figura, qual é a velocidade para o outro? Então, eu preciso resolver esse tipo de problema. Quer dizer, se esse lança com 200 km por hora uma flecha e o trem está 100, qual é a velocidade para esse? Ou, se esse lança 200, qual é a velocidade para o outro? Então, são questões bem interessantes. Porque na teoria da relatividade, eu não somo apenas 300 km por hora. Não é assim. Então, é preciso fazer algumas contas. Tem uma coisa também curiosa agora. Se esse trem estiver a uma velocidade, é claro que isso é uma impossibilidade, mas um referencial, estiver a velocidade da luz e lançar um objeto a velocidade da luz, para este aqui, a velocidade vai ser igual a C. É só a gente fazer as continhas e nós vamos chegar a essa conclusão. Ou seja, a velocidade, quando eu lanço um objeto com velocidade igual a C para um referencial que se move com velocidade igual a C, então, é como, é uma questão de consistência, porque a teoria da relatividade é baseada nisso. A velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial. Então, aqui nem precisaria ser velocidade C. Poderia ser uma velocidade V qualquer, para qualquer velocidade V. A velocidade da luz é a mesma, é a mesma, num referencial e no outro. Então, mas é simplesmente uma questão de substituir naquelas fórmulas para a gente concluir isso, que V'x é igual a C se V'x for igual a C. Muito bem. Então, essas são algumas fórmulas. Agora a gente vai dar uma olhada numa animação. Então, vejamos o movimento de uma partícula analisada de um referencial. Aqui eu tenho à esquerda a trajetória e ali à direita a velocidade em cada ponto. Repetindo, aqui eu tenho a trajetória. Em seguida, nós analisamos a velocidade da partícula em cada ponto. Agora, a ideia é a gente analisar este mesmo movimento, mas visto de um outro referencial. Veja, no outro referencial, eu tenho outra trajetória e as velocidades são diferentes em cada referencial. Veja que a trajetória é diferente e as velocidades são diferentes num referencial e no outro. Num é V' e no outro referencial é V. Então, a partir daquelas expressões, nós vamos, depois, propor uma série de exercícios a respeito disso. é possível fazer a decomposição de velocidades num caso bastante geral, mas a gente vai acabar não cobrando isso, porque aí eu tenho uma parte transversal e uma parte longitudinal. a gente não vai realmente insistir nisso. São expressões bastante gerais. Einstein propôs essas transformações de velocidade e ele, logo em seguida, citou uma experiência de Fizot, que, na verdade, confirmaram, pela primeira vez, a veracidade daquelas expressões. Fizot, ele se dedicou muito à questão da velocidade da luz, como determinar a velocidade da luz. E aqui eu tenho uma experiência dele, de 1851, que visava medir a velocidade relativa da luz. O fato é que em alguns trechos desse tipo de experimento, nós temos água que se movimenta numa direção e num determinado sentido e água que se movimenta no sentido oposto. De forma que aqui eu tenho a questão da velocidade da luz observada de um meio que se propaga. O fato é que, grosso modo, aqui eu tenho uma fonte, essa linha tem um divisor de feixes, agora tenho dois feixes que passam por o primeiro por esse orifício, o segundo por esse orifício e agora eu tenho água, a luz passa por esse meio com uma água se movimentando neste sentido. Agora eu tenho aqui uma lente, aqui um espelho, de forma que agora esses dois raios eles voltam nessas direções aqui e agora a luz passa nesta parte contendo água em movimento, finalmente agora passa de novo por esse orifício até atingir um ponto no qual nós temos uma forma de ver o efeito o efeito da superposição dos dois raios luminosos. Eles vão produzir aqui franchas de interferência por conta da diferença de caminhos ópticos. Essa é uma experiência muito interessante que pode ser também entendida assim. Eu tenho uma fonte de luz um separador de feixes vem primeiro por aqui depois por aqui vai até o ponto ou a região na qual nós vamos analisar o efeito da interferência e é claro que nós temos também a possibilidade deste segundo que vai agora no sentido oposto e agora vamos analisar a interferência desses dois. O fato é que ele na teoria da relatividade Einstein calculou e verificou que a velocidade que ele determinaria realmente depende de passar numa direção ou na outra e obteve então as expressões tais quais foram determinadas experimentalmente por Fisor. essa foi a primeira experiência no qual nós podemos comprovar aquelas expressões para a composição de velocidades. Agora tem uma outra coisa também curiosa que é a questão da transformação de ângulos. como o ângulo com que a gente observa um objeto em movimento muda de um referencial para o outro. O que eu faço? Eu considero aqui agora Vx e escrevo Vx é igual a V vezes cosseno teta V' X é igual a V' vezes cosseno teta linha de forma que agora eu tenho uma expressão para V vezes cosseno teta que adquire esta forma e V vezes seno teta que adquire esta fórmula essa forma de forma que se eu dividir uma pela outra veja que o que eu estou fazendo aqui é eu tenho aqui um objeto que se move com uma velocidade que eu estou chamando de V essa velocidade e esse ângulo aqui é o ângulo teta é o ângulo com que eu vejo esse objeto se deslocando com velocidade de V no outro referencial essa velocidade aqui é V' e isto V' e esse ângulo aqui é teta linha teta linha de forma que um observador vê esse objeto em movimento formando um ângulo teta linha em relação ao eixo x linha e esse que observa com um ângulo teta e nós já deduzimos então as expressões para esse cosseno teta em função de cosseno teta linha mas é claro que envolve o módulo da velocidade do objeto naquele referencial o módulo da velocidade neste referencial a velocidade de deslocamento relativa entre eles que é V pequeno e claro aqui envolve cosseno teta linha cosseno teta linha seno teta linha cosseno teta linha dividindo uma pela outra a gente relaciona a tangente do ângulo teta com o seno de teta linha e cosseno de teta linha essa é uma expressão bastante útil na verdade porque se eu conheço o ângulo teta linha num referencial eu posso agora determinar a tangente de teta do outro referencial e olha só que coisa curiosa aqui em primeiro lugar eu quero chamar atenção para esse fator raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 e finalmente seno teta linha cosseno de teta linha e aqui envolve sim claramente a velocidade relativa entre os dois referenciais e o módulo da velocidade no referencial que se desloca em relação ao primeiro muito bem então devemos considerar todos esses fatores aqui essa é uma coisa realmente bastante interessante essas fórmulas aqui quer dizer aqui eu tenho então uma animação que a gente vai ver agora essa animação para a gente entender isso um pouco melhor então eu tenho num planeta eu olho um objeto em movimento formando um ângulo teta no outro no outro referencial que se move em relação a ele eu tenho este mesmo objeto mas formando um ângulo teta linha e este ângulo teta linha é aquele que é medido num referencial eu tenho agora as expressões para determinar o ângulo teta em função do ângulo de teta linha em função da velocidade dele neste referencial e também a velocidade de deslocamento de um referencial em relação ao outro porque envolve realmente esses dois termos muito bem então eu tenho como calcular a inclinação de uma direção determinada pelas velocidades de um objeto num referencial e no outro referencial agora a gente pode fazer uma aplicação destas expressões mas agora levando em conta que a velocidade é igual a c a velocidade daquele objeto mas no caso estou falando de um raio luminoso da luz da luz então aqui eu estou agora me dedicando a questão de determinar o ângulo num referencial e no outro referencial quando o objeto que eu estou observando ele tem uma velocidade igual a velocidade da luz agora as fórmulas aqui ficam de uma forma mais simples olha ficam fórmulas bem bonitinhas na verdade agora a velocidade do objeto fótons por exemplo é igual a velocidade da luz então estou determinando os ângulos envolvendo agora a propagação de raios luminosos veja a expressão aqui ela depende claro o ângulo teta depende da velocidade com que um referencial se move em relação a um ao outro e a velocidade da luz então claro teta linha e cosseno seno de teta linha e cosseno de teta linha eles são determinados naquele referencial que se move em relação ao primeiro portanto eu tenho uma expressão aqui válida para um sinal luminoso qualquer eu quero chamar a atenção para esse fator aqui a gente vai comentar logo logo este fator eu quero agora lembrar as definições que temos aqui na verdade isso aqui serve para a gente entender por exemplo quando eu tenho uma estrela a luz proveniente da estrela num referencial ela é teta linha no outro referencial ela é igual a teta teta pode ser a posição real atual mas visto de um referencial teta linha é a posição aparente por conta desse efeito do movimento apenas mas essa expressão aqui é válida então para direção com que um observador localizado num referencial vê uma estrela por exemplo a direção dela e um outro observador num referencial que se move em relação a ele essas inclinações são diferentes essa é uma expressão bastante interessante para efeito de entender o ângulo que forma uma determinada estrela num referencial e no outro referencial aqui tem um efeito também bastante interessante por conta daquele fator lá na frente 1 menos v2 sobre c2 tangente de teta depende deste fator então quanto maior for v sobre c nós vamos observar um feixe luminoso que tem uma certa abertura mas se eu me movimento ou se esse objeto se movimenta em relação a mim esse ângulo de abertura se reduz consideravelmente por este fator aqui de forma que os raios provenientes de uma fonte que alcançam um observador eles são distorcidos e concentrados na direção do movimento da fonte em relação ao observador é como se a luz emitida por um objeto em movimento estivesse concentrada num cone voltado para a direção do movimento esse efeito recebe o nome de efeito red light é como se estivéssemos vendo raios bem concentrados na direção que ocorre ou movimenta é claro que depois que passa a luminosidade é bem mais reduzida menos luz naquela direção por isso que recebe este nome um outro efeito que a gente pode analisar também utilizando essas transformações de ângulos diz respeito a questão da aberração da luz das estrelas aqui tem um exemplo interessante que é uma chuva que cai e você está parado mas quando você se movimenta a chuva parece estar caindo com um determinado ângulo é claro que é um efeito do movimento ora também aqui acontece um fenômeno semelhante por conta do movimento se a terra estivesse parada a luz viria de uma direção no entanto pelo fato de você estar em movimento a estrela vai parecer alguns segundos de arco à frente da posição verdadeira de forma que esse efeito é interessante importante e temos aqui as expressões na verdade para essa aberração relativística eu uso aquelas aquelas mesmas expressões também isso afeta o que nós chamaríamos de aberração da luz das estrelas mas agora eu estou considerando o caso em que eu observo uma estrela quando eu estou no mês de julho eu estou no mês de julho e quando eu estou no mês de janeiro seis meses depois isso aqui é importante no caso das medidas de paralaxe que é uma forma de você medir a distância de estrelas mas essa diferença de ângulos aqui ela é dada essencialmente por seno de teta linha que é o que a gente vai ver depois do que se trata vezes beta então você tem uma correção realmente relativística para essa questão da determinação da paralaxe estelar vamos então ver essa animação para a gente entender isso então nessa animação eu tenho o movimento da terra olha uma estrela seis meses depois a outra estrela e a gente vai medir experimentalmente essa diferença de ângulos que é o paralaxe de forma que nós temos uma correção relativística para o fenômeno da paralaxe e era isso que a gente estava a gente está querendo chamar atenção por meio dessa animação agora muito bem então encerramos essa questão e vamos para a última parte da aula onde a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da causalidade e simultaneidade na física esse princípio da causalidade ele é fundamental a gente acredita que os efeitos da propagação da informação elas são tais que elas afetam outros eventos mas no futuro portanto existe uma correlação entre a causa e o efeito muito bem vamos a uma primeira a uma primeira consideração sobre o retardo o retardo ora quando você determinar o campo elétrico ou o potencial num determinado ponto do espaço este campo elétrico ele é tal que ele não está ao longo desta direção uma aqui porque a informação envolvendo o campo produzido por esta partícula ela experimenta um retardo ou seja ela demora um tempo para chegar ali e portanto você vai calcular o campo num tempo retardado num instante de tempo anterior a esse que você está considerando e esse instante de tempo anterior ele é dado por telinha telinha é igual ao instante de tempo que você está observando no seu relógio aqui no instante de tempo t menos 1 sobre c porque a informação se propaga com velocidade c então 1 sobre c dessa distância aqui dessa distância aqui portanto o que acontece o que você mede aqui é o que aconteceu num instante de tempo anterior a esse então isso é muito importante para a gente entender a radiação o problema do horizonte é um exemplo típico nós só temos informação dentro de uma distância conhecida como distância do horizonte e essa distância é igual a c vezes t t é o tempo de existência do universo então o universo tem um tamanho um tamanho pelo menos do ponto de vista da causalidade ou seja você não consegue ver além de distâncias como essa um intervalo entre dois eventos eu tenho um evento que ocorre para estas coordenadas um segundo evento que ocorreu nestas coordenadas pode-se mostrar que a distância entre dois eventos neste sentido de c2 delta t2 menos delta x2 menos delta y2 menos delta z2 esse é um invariante de Lorentz nós já comentamos isto consequentemente a gente pode classificar os eventos em eventos tipo tempo por exemplo eventos que ocorrem os dois no mesmo ponto do espaço eventos tipo luz e finalmente eventos tipo espaço e um não pode se transformar no outro claro porque é invariante se é negativo ele é sempre negativo se é positivo ele é sempre positivo de forma que estes são invariantes de Lorentz um invariante tipo espaço é um evento que aconteceu por exemplo os dois eventos aconteceram no mesmo instante de tempo aqui nós estamos agora nos referindo ao problema na realidade da simultaneidade porque o que é simultâneo num referencial não é simultâneo no outro referencial eu posso agora definir com o tempo próprio mas eu vou deixar isso aqui para a próxima aula que é mais importante na próxima aula e também é claro que se eu tenho eventos que eu consideraria tipo tempo então ou seja que o intervalo entre eles é positivo você pode ter T2 maior do que T1 T2 menor do que T1 o fato é que a questão da simultaneidade é se algo aconteceu no mesmo instante de tempo num referencial será que ele ocorre no mesmo instante de tempo em outro referencial em geral não então simultaneidade é um conceito relativo a condição do intervalo de tempo no outro referencial é dado por essa expressão aqui a gente coloca um exercício sobre isso já que o tempo realmente urge e então a gente gostaria de lembrar aquela discussão que eu fiz anteriormente sobre a questão do cone de luz eventos no futuro eventos no passado uma região na qual os eventos que acontecerem aqui podem acontecer por conta de algo que aconteceu no passado por exemplo mas isso é uma questão que a gente já discutiu em uma das aulas anteriores então nós vamos aqui aproveitar e para encerrar a aula neste ponto e para o o o o o Legenda Adriana Zanotto